Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Nossa Saúde, que está só começando. E no programa de hoje, vamos falar sobre o desperdício de alimentos. A maioria de nós tem como costume jogar fora, né, cascas, sementes, talos e folhas de frutas e verduras. E sabia que podemos estar desperdiçando as partes mais nutritivas delas? Vamos saber então como aproveitar integralmente os alimentos, como higienizar, guardar e usá-los para uma refeição com mais nutrientes e vitaminas. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E a nossa entrevistada hoje é a Letícia Zago, nutricionista responsável pelo Mesa Brasil Sesc de Santa Catarina. Oi Letícia, seja muito bem-vinda aqui ao Nossa Saúde. Oi, Rafaela, tudo bem? Obrigada pelo convite para estar com vocês hoje. Letícia, então, quando a gente fala em desperdício de alimentos, a gente está falando exatamente do quê? Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o desperdiçar os alimentos. Então, primeiro a gente vai entender o que é o desperdício, né, olhando para o significado da palavra. Quando a gente fala em desperdiçar, nós estamos falando em algo que está sendo colocado fora e que não precisaria ou não deveria estar sendo colocado fora. E aí, trazendo isso para números ou quantidades, nós estamos falando de pelo menos 17% de tudo que é produzido. Quando a gente soma perda e desperdícios de alimentos, a gente chega lá em 30% de tudo, tudo, tudo que se produz acaba sendo perdido ou desperdiçado ao longo de toda a cadeia produtiva, né? Mas focando nesses cerca de 17% do que é desperdiçado, nós estamos falando principalmente de partes de alimentos que nem chegam a ir para as nossas panelas, né? Que não chegam a ir para as preparações e também aqueles alimentos que são preparados excessivamente ou então que não são consumidos, né? E acabam indo fora. E aí, nesse rol de alimentos aí que a gente desperdiça e muitas vezes nem se dá conta, quais são os principais? Você poderia falar para a gente? A gente pensa principalmente em hot fruits, né, Rafaela? Quando a gente vai na feira, por exemplo, e traz os alimentos para casa, a gente descasca e coloca na panela e vai para o preparo, tira o talo e leva o alimento para o preparo, né? E na verdade, assim, cascas, talos, sementes, são partes dos alimentos que na grande maioria das vezes podem e devem ser utilizados pelo valor nutricional que eles agregam, né? Eu acho que esses são alimentos que acabam indo, que deveriam ir para as panelas e acabam indo fora e pesando lá no lado da balança que está medindo esse desperdício. E aí a gente está falando de nutrientes que poderiam estar nos pratos e sendo consumidos e estão indo fora. E aí a gente vai citar principalmente, assim, vitaminas, minerais e fibras que estão geralmente logo abaixo da casca ou mesmo na própria casca, nas sementes, né, e que podem ser consumidos aumentando o valor nutricional das preparações. É fato que em muitos casos, muitas frutas e verduras, a maior parte dos nutrientes e vitaminas está justamente na casca, nos talos, nas sementes, até mais do que na própria fruta ou verdura. Acontece isso em alguns casos? Acontece. E aí a gente, pensando, né, trazendo alguns exemplos para vocês, por exemplo, a casca da banana, ela é riquíssima em antioxidantes, em potássio e ela pode ser utilizada tanto em preparações doces quanto salgadas. Quando a gente fala, por exemplo, na cenoura, hoje em dia já dificilmente nós encontramos a cenoura com o talo, né, mas o talo da cenoura, aquele verdinho que, o cabo da cenoura, né, ele tem uma quantidade importantíssima, por exemplo, de vitamina C, cálcio, zinco e ferro, né? E aí a gente está falando de carências nutricionais importantes encontradas na nossa população, principalmente quando a gente fala de ferro. Folhas de couve-flor, a casca da abóbora, a semente da abóbora, né, elas têm componentes super importantes e as vitaminas e os minerais, eles são nutrientes que eles funcionam no nosso corpo como cofatores para as reações químicas acontecerem, para as reações metabólicas acontecerem, né? Então, se eu não tenho vitaminas e minerais, essas reações, elas acabam ficando prejudicadas, a gente acaba tendo, com certeza, um aumento aí de radicais livres no organismo, então é muito importante que a gente consuma e aproveite integralmente tudo aquilo que a gente pode aproveitar dos alimentos e incrementando com esses antioxidantes, vitaminas, minerais e fibras que são encontrados nessas partes menos convencionais ou menos utilizadas, né? Sim, você citou aí a banana, por exemplo, daqui a pouquinho no segundo bloco a gente vai inclusive trazer, né, uma receita de um bolo preparado com a casca da banana, né, então espera um pouquinho, assista aí no segundo bloco. Vamos pegar aqui, por exemplo, a abóbora, né, que é um alimento bastante consumido, todos nós conhecemos, de que forma a gente pode aproveitar, por exemplo, a casca, a semente, vamos falar um pouquinho, dar uma ideia para as pessoas em casa. Então, a abóbora é um alimento que ele é muito prático de ser utilizado integralmente e aqui eu vou citar a forma mais prática de utilizar ele integralmente, que é cortando, né, tanto a abóbora cabotiá, quanto a abóbora paulista, quanto qualquer outro tipo de abóbora, corta ela nos pedaços, não precisa ser pedaços muito pequenos, porque elas têm as cascas duras, não é? Então, corta em pedaços maiores, retira as sementes e separa essas sementes para que a gente possa também utilizá-las, as sementes podem ser levadas ao forno, depois, se a gente tem uma quantidade maior de semente, pode triturar no liquidificador e fazer uma farofinha, misturar na aveia, misturar na farofinha do almoço, misturar no pão, misturar no pão que faz, né, enfim, no bolo, em diversas preparações. E essa abóbora com a casca pode ser levada na panela em pedaços maiores mesmo e a gente ferve ela por um tempo, se colocar na panela de pressão, no máximo 10 minutos ela já está amolecida, se não for na pressão, talvez uns 15, 20 minutos ela está amolecida e na própria panela a gente pode usar um mixer, né, e triturar, ou então colocar no liquidificador a abóbora e fazer um creme de abóbora com casca. Dá para misturar, então, nessa preparação cebola, alho, aí os temperos, né, e os sabores de acordo com o paladar de cada um, mas o fato é que a gente consegue fazer um creme de abóbora utilizando a casca e a polpa. Se não quiser fazer o creme de abóbora, a gente consegue também descascar e utilizar só essa polpa da abóbora para um purê, para uma sopa, um que bebe, enfim, alguma preparação e essa casca também pode se, a gente pode fazer um chips, né, de casca de abóbora, fica uma delícia cortar as casquinhas em pedaços menores, de pedaços tipo chips, né, colocar no forno e colocar temperos, açafrão, púrcuma, pode colocar um pouquinho de sal com moderação, mas abusar aí dos temperos naturais para dar um sabor e tornar esse um petisco saudável e nutritivo. Sim, você falou aí, eu uso muito em sopa, adoro, também gosto de botar abóbora para assar, né, com casca e tudo, tempera bem, ela fica também uma delícia, ou seja, há várias formas de preparar e sim, a casca é, além de muito nutritiva, é sim bastante saborosa, né, Letícia, assim como tantos outros alimentos. Isso, abóbora, batata doce, batata inglesa, são todos alimentos que a gente pode higienizar bem a casca e prepará-los, né, utilizando essa casca. Os talos dos alimentos da couve, do espinafre, o talo da cenoura, as folhas da beterraba, as folhas da couve-flor, enfim, isso tudo pode ser utilizado, tanto em sopas, quanto em cremes, quanto também picadinho para fazer tortas salgadas. A gente pode também, quando faz toda a higienização, né, o preparo daqueles alimentos da feira, já retirar essas partes que não se costumam utilizar nas preparações do dia a dia, separar, deixar eles picadinhos e congelar em saquinhos pequenos de talos, por exemplo, porque aí a gente pode ir tirando para preparar um patê, para preparar uma torta salgada, os próprios vegetais também, que não forem utilizados, por exemplo, dentro de um tempo, né, que esperava-se que fossem utilizados, então eu comprei, fiz toda a minha feira, mas eu não consegui, tô vendo ali que na minha semana não vou conseguir utilizar tudo e eu vou acabar perdendo. É possível a gente congelar esses vegetais fazendo um processo de branqueamento, né, que é um processo em que os alimentos são submetidos à água fervendo por um pequeno espaço de tempo e já se resfria esse alimento e congela, né, então assim, ali eu consigo preservar algumas características organolépticas desses hortifrutos, para que depois eu possa prepará-los novamente, sem que eles tenham, né, perdas dessas características, tendo sabor, tendo os nutrientes da mesma forma. E há que se ter um cuidado também na hora de descongelar, né? Tem que ter um cuidado na hora de descongelar, o ideal é levar esses hortifrutos congelados direto para a preparação, né, para que eles não tenham comprometimento da textura. E Letícia, falando ainda da higienização dos alimentos, então eu fui na feira, mercado, comprei aí frutas, verduras, o que eu faço quando chego em casa, como é que deve ser a melhor forma de limpar, né, de higienizar essas frutas e essas verduras? Esse é um processo bastante importante, é interessante que a gente possa fazer a higienização correta desses hortifrutos antes de guardá-los. Por dois motivos, né, porque a gente não está levando sujidades, vírus, né, agora na época do coronavírus, passando por essa pandemia do coronavírus, aprendemos muito isso, né, não estamos levando vírus, bactérias e outros micro-organismos para dentro da nossa geladeira e estamos ao mesmo tempo facilitando o processo de consumo, não é verdade? É verdade, fica mais prático, né? Fica mais prático abrir a geladeira e ter os hortifrutos já higienizados ou a maçã já está higienizada, né, para consumo. Então, qual é o procedimento correto para a gente higienizar esses hortifrutos? Primeiro é lavar uma a uma em água corrente, retirando todas as sujidades aparentes e as partes que não estão boas. Então, por exemplo, um pé de alface, a gente vai tirar aquelas folhinhas que já estão, às vezes vem uma folha ou outra já que não está tão boa, a gente tira todo o excesso de terra, maçã, tomate, cenoura, todos os alimentos, tira o excesso de sujidade em água corrente e depois coloca esses alimentos de molho em uma solução clorada. E essa solução clorada, ela pode ser feita tanto com água sanitária, desde que esteja escrito no rótulo do produto, que aquele produto é apropriado para a desinfecção de hortifrutis, tá? Porque tem produtos que tem cheiro, tem produtos que tem outras substâncias junto, né, e não são próprios para higienizar hortifrutis. Então, estando escrito no rótulo, tudo bem, uma colher de sopa para um litro de água, para cada litro de água. Existem também produtos específicos para higienizar hortifrutis que são encontrados facilmente também nos supermercados. deixam, então, os alimentos de molho por 15 minutos nessa solução clorada e escorrem esses alimentos, seca, né, deixam eles secarem naturalmente ou então existem aqueles, as pessoas gostam muito de secar o alface, as folhas naquelas centrífugas manuais, né, seca, acondiciona em algum lugar num saquinho ou então num pote com tampa e coloca na geladeira. Todos os hortifrutis que vão ser consumidos cru ou então que vão precisar de manuseio para comer, e aí eu vou citar, por exemplo, uma manga. Quando a gente vai descascar a manga, a gente põe a mão na casca, começa a descascar e daqui a pouco a gente coloca a mão na manga, né, aquela mesma mão que estava na casca, então é bem importante que a casca esteja desinfetada, para que a gente não leve para dentro do nosso organismo micro-organismos indesejáveis. Sim, e muitas pessoas têm também o hábito de lavar esses alimentos usando água com vinagre, mas só o vinagre não faz o efeito necessário, é isso? Não faz o efeito necessário, porque o vinagre ele tem um efeito que a gente chama de bacteriostático, né, ele tem propriedades que fazem com que determinadas bactérias parem de se, ou de micro-organismos parem de se multiplicar, mas ele não elimina, né, assim como água sanitária ou produtos específicos, então é importante que a gente possa fazer o processo de eliminação dos principais micro-organismos antes de consumir. E é importante também a gente falar sobre a questão dos agrotóxicos, né, porque é bem comum as pessoas colocarem os alimentos em soluções com vinagre ou com outros produtos com o intuito de eliminar o excesso de agrotóxicos, mas na verdade a gente não consegue fazer essa eliminação em casa, né, porque o agrotóxico ele está desde a germinação muitas vezes, então ele já vem de dentro da própria fruta e a casca é só mais uma parte do alimento que recebe esse agrotóxico, né, então não tem nenhum produto hoje que possa fazer a eliminação desses agrotóxicos, então é bastante importante que se faça esse processo de higienização, mas cientes de que o agrotóxico ainda permanece por ali. É, aí nesse momento é melhor preferir então se der, né, alimentos orgânicos, né, Letícia, que são um pouquinho mais caros, mas quem puder apostar nesse tipo de produto, é isso? Bem importante, eles são um pouquinho mais caros, mas por outro lado a gente tem visto muitas iniciativas de hortas caseiras, hortas escolares, hortas comunitárias, né, que são formas também da gente estar ampliando o acesso das pessoas a alimentos de qualidade a um preço mais acessível ou muitas vezes essas hortas são comunitárias e no caso das hortas caseiras elas estão ali à disposição, né, então sempre que se tem essa possibilidade eu acho que é uma alternativa importante de investir tanto tempo quanto, né, para que a gente possa ter esses alimentos mais saudáveis e mais acessíveis. Letícia, agora a gente faz uma pausa, vamos para o intervalo, na sequência a gente volta com mais informações e você vai conhecer o projeto Mesa Brasil Sesc, que combate o desperdício de alimentos. Não saia daí! MESA BRASIL SESC Estamos de volta com Nossa Saúde, a gente segue o nosso bate-papo aqui com a nutricionista Letícia Zago. Letícia, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos, também é um dos que mais desperdiçam e ainda temos um bom índice, um índice bem alto de pessoas que não têm acesso aos alimentos. É uma equação que não fecha, né? É uma equação que é difícil de compreender, né? Hoje, na verdade, nós estamos passando por um momento muito crítico com relação a isso e realmente somos um dos países que mais produz alimentos, nós temos uma excelente condição de plantio, temos extensão de terra, temos água, temos um clima favorável e temos realmente uma boa condição de produção de alimentos. Acabamos de conversar sobre o desperdício de alimentos, que somando todo aquele desperdício que acontece lá desde o plantio até transporte, manuseio e consumidor final, a gente chega um tanto ali de quase 30% de tudo que se produz é desperdiçado, né? É, e 30% é um índice bastante alto, né, Letícia? É muita coisa. É muito alto esse índice de desperdício e se a gente olhar, de um outro lado, nós temos 33 milhões de brasileiros que convivem com a fome diariamente nas suas casas, que é o que a gente chama de insegurança alimentar grave, né? Foi o que apontou a última pesquisa agora publicada nesse ano a respeito do tema. E além desses 33 milhões de pessoas que estão sem alimento nas mesas, a gente tem mais de 90 milhões de brasileiros ainda que precisam fazer manobras para que não faltem alimento nas mesas todos os dias. E essas manobras geralmente elas envolvem a substituição do tipo de alimento consumido, que de forma geral se reduz o consumo de proteínas, vitaminas, fibras e minerais e aumenta o consumo de alimentos ricos em sal, açúcares e gorduras. Por quê? Porque de forma geral as pessoas reduzem o consumo de carnes e hortifrutos, que são alimentos que acabam pesando um pouco mais no orçamento e aumentam o consumo de alimentos ultraprocessados, que são mais acessíveis financeiramente, muitas vezes até logisticamente, né? E junto com isso tudo, né? Olhando para esse cenário de trocas e substituições de alimentos e que a gente entende como um acesso inadequado a alimentos de qualidade, a gente tem uma pesquisa que foi feita em 2019, que é o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, que mostrou, por exemplo, que 10% das crianças menores de 5 anos de idade estavam com sobrepeso e 18% com risco de sobrepeso. Então a gente tem aí quase 30% das nossas crianças menores de 5 anos ou com sobrepeso ou com risco de sobrepeso, né? E mais, quase 20% das crianças menores de 2 anos apresentavam anemia. Anemia é falta de ferro, que é um elemento essencial para a formação de hemácia, células do sangue em um momento da vida das crianças que elas estão num crescimento muito acelerado, né? Um desenvolvimento muito rápido. Então a gente está falando aí de um consumo altíssimo de ultraprocessados e ao mesmo tempo do desperdício de partes importantes desses alimentos que poderiam estar enriquecendo essa alimentação, né? Sem contar com a formação dos hábitos alimentares, né? Que acontecem na maior parte dessa formação do paladar e dos hábitos alimentares acontece na infância, né? Então temos aí uma infância hoje muito exposta a alimentos ultraprocessados e pouco exposta, eu diria, né? A alimentos de qualidade de verdade. É um quadro bastante grave e a gente tem aí alguns projetos, né? Que visam dar uma melhorada nesse cenário. Entre eles está o Mesa Brasil. Você é a nutricionista responsável por esse programa no Sesc aqui em Santa Catarina, né? Frisando que o programa é do Brasil inteiro. A nossa equipe fez uma reportagem mostrando como é que funciona o Mesa Brasil aqui em Santa Catarina, como é que ele combate o desperdício de alimentos e também temos aí receita preparada justamente com esses alimentos que a gente costuma jogar fora. Então como aproveitar melhor frutas e verduras? Dá só uma olhada. É dentro do maior centro de distribuição de hortifruti do estado, o CEAS, em São José, que funciona a sede do programa Mesa Brasil Sesc da Grande Florianópolis. O lema por aqui é buscar onde sobra e entregar onde falta. E tem dado muito certo. Atualmente o programa distribui cerca de 150 mil quilos de alimentos por mês entre instituições e famílias da região. E para tudo funcionar certinho, as coletas são agendadas e entregues uma vez por semana, tanto para as famílias como para as instituições. No dia marcado, as entidades recebem cerca de 250 quilos de frutas e verduras e as famílias, uma cesta, com aproximadamente 12 quilos. O seu José Isidoro é motorista da Assistência Social São Luís. Ele conta que o alimento é distribuído em três comunidades carentes que a instituição atua. Toda terça-feira, viemos aqui, pegamos e levamos para uma comunidade diferente. Uma filhinha, um sorriso, tudo de bom. O Paulo Ricardo confirma. Quando o veículo chega na comunidade com as caixas, há sempre pessoas felizes esperando pelo alimento. Pouco antes de eu sair, já tem gente na fila esperando já, né, para chegar o momento que eu chegar, já está, né, cada um levar o seu alimento, a sua fruta. O pouco que vai, a gente acaba transformando bastante, né, para ver todo mundo sair satisfeito. E vale ressaltar que o trabalho não termina quando as cestas são entregues. O programa desenvolve ainda ações educativas nas áreas de nutrição e serviço social. E falando nisso, que tal aprender uma receita nutritiva e sustentável? A gente vai utilizar quatro cascas de bananas limpas e higienizadas, tá? Vocês podem retirar essa parte branca se vocês acharem que vai ficar um pouco ácido. Então a gente vai picar aqui, eu tenho quatro bananas. Não precisa cortar muito miudinha, por quê? Porque ela vai ser liquidificada, tá? É uma fonte de fibra, auxilia, né, na nossa digestão, auxilia no funcionamento do nosso intestino. Então vamos colocar aqui no liquidificador. A gente vai utilizar também nessa receita, tá? São dois ovos, a gente vai utilizar duas gemas e a clara a gente vai bater em neve e reservar para depois juntar no bolo. Vamos utilizar também duas xícaras de leite integral. Vamos utilizar manteiga, se não tiver manteiga pode usar óleo, tá? Não tem problema nenhum. É duas colheres de sopa de manteiga, bem cheia, tá? Vamos utilizar também três xícaras de açúcar. Aí, vamos liquidificar. Bom, liquidificamos a nossa receita, agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar no recipiente fundo. Pode ver que tem bastante fibra, né? Por isso que ela é fonte de fibra. Agora vamos adicionar a farinha de rosca. A gente vai usar para essa receita aqui, são três xícaras de farinha de rosca, tá? Você pode utilizar a casca da banana também para receita salgada, tá? Se quiser fazer uma torta salgada com a casca de banana. Agora vamos incorporar a clara em neve, né? Vamos colocar a clara em neve. Que ela vai dar um volume na nossa massa. Vai deixar a nossa massa mais aerada. E por último, a gente acrescenta uma colher de fermento. Aí você pode fazer... Se quiser utilizar a banana, a gente pode picar a banana e colocar na massa mesmo. Se não, a gente pode fazer também uma caldinha com açúcar, um pouquinho de limão. Aquece e daí vai criar um caramelo. No caramelo pode utilizar a banana picadinha e botar em cima também. Aí vai dar sua criatividade. Ou pode colocar uma canela só por cima da banana. Também dá para fazer isso, tá? Aí vamos levar para assar em uma forma untada e enfarinhada, tá? Vamos acrescentar aqui. Se quiser, então, picar a banana e colocar para assar, a gente pode fazer. Se não, pode usar a banana depois só na caldinha, tá bom? Agora vamos assar. E enquanto assa, eu vou ensinar para vocês um chazinho da casca do abacaxi. Ótimo, vocês vão adorar. Então, enquanto o nosso bolo está assando, por que não fazer um chazinho? Já pensou? A gente tem aquele abacaxi lá guardadinho na geladeira. Higieniza bem a casca. Pega o abacaxi, você pode utilizar ele numa salada de fruta, numa vitamina. Ou pode dar picadinho in natura, né? Não tem problema nenhum. E a casca a gente pode utilizar para fazer um chá. Esse chá é muito bom, por quê? Ele é termogênico. Ele ajuda na queima de caloria. Ele é diurético. Ele dá uma sensação de saciedade. Por quê? Vamos utilizar a casca do abacaxi. Vamos utilizar a canela em ramo. Aí você bota a quantidade que você achar necessária. Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. Gengibre também é ótimo, né? Vamos colocar as lasquinhas de gengibre. Se tiver em casa anis estrelado, pode colocar também. E um pouquinho de cravo. Vamos colocar água. Aí você vê a quantidade de chá que você quer. Mais ou menos um litro, né? Não vai açúcar, tá? Aí depois você adoça a gosto, se quiser. Aí a gente coloca a ferver. Começou a ferver. Em questão de ali 10, 15 minutinhos ferver, o nosso chazinho está pronto. Essas são duas opções que garantem o aproveitamento integral dos alimentos. Letícia, a gente viu aí a reportagem, inclusive essa receita aí de bolo de banana feito com a casca. Deu uma água na boca aqui no pessoal. E aí a gente vê então esse belíssimo trabalho que é feito pelo Mesa Brasil. E eu queria saber assim, quantas toneladas de alimentos vocês conseguem arrecadar por mês, atendendo aí quantas pessoas em Santa Catarina? Olha, aqui em Santa Catarina o programa Mesa Brasil está presente em cinco cidades, né? A gente tem sede no programa em São José, Joinville, Chapecó, Blumenau e Lages. E cada uma dessas sedes tem uma logística diária de coleta de alimentos que são perdidos ou desperdiçados na cadeia produtiva e distribuição desses alimentos para a complementação de refeições de organizações sociais. Então, nós temos, por exemplo, de janeiro a junho desse ano, nós já distribuímos mais de 1 milhão e 600 mil quilos de alimentos por meio dessas cinco sedes do programa. Uma das nossas sedes, a sede que está localizada aqui na Grande Florianópolis, ela está instalada dentro da CEASA, a Central de Abastecimento de Alimentos do Estado, que é um dos nossos maiores parceiros, né? Então, só dentro desse contexto da CEASA, nós temos cerca de 4 a 6 toneladas de alimentos por dia. E todos os hortifrutos, né? Que são, então, coletados e distribuídos para essas instituições, para a complementação das refeições. Nós já atendemos mais de 470 organizações sociais esse ano, mais de 60 mil pessoas que são atendidas por essas organizações sociais e chegamos em 63 municípios por meio dessas cinco sedes, né? Porque o programa não trabalha só no município onde ele está instalado, e sim num raio, numa abrangência, né? Um pouco maior. Então, assim, junto com a distribuição desses alimentos, nós vamos fazendo também ações educativas semelhante a essa que vocês puderam participar, né? Com a Viviane, nossa nutricionista aqui do Mesa Brasil de São José. Então, nós desenvolvemos também essas ações educativas para as organizações sociais. E um dos maiores incentivos do programa é esse aproveitamento integral dos alimentos, né? Para que a gente possa aproveitar isso por completo, melhorando a qualidade das refeições servidas, ao mesmo tempo em que a gente reduz o peso ali da balança que está medindo esse desperdício tão alto ainda hoje. Sim, é um projeto que vem impactando milhares de vidas, né? Levando alimento, ensinando e também, com tudo isso, levando mais saúde, garantindo um pouco mais de saúde para essas pessoas, pelo menos, não é mesmo, Letícia? E aí o nosso tempo está terminando e eu queria saber assim, ó, como é que cada um de nós, né, pode ajudar nesse processo a evitar desperdícios, a garantir um pouco mais de equilíbrio nessa balança? Qual é o papel nosso? Então, é bastante importante que a gente possa desenvolver um comportamento que favorece, né, que combate esse desperdício. Quando a gente olha para a perda e desperdício ao longo de toda a cadeia produtiva, que chega lá nos 30, cerca de 30% de tudo que se produz e que é desperdiçado, e aí eu acho que é importante a gente sinalizar também que não é só o alimento que é desperdiçado, mas também todo o investimento que teve, né, de recursos humanos e materiais para que aquele alimento estivesse pronto. Mas quando a gente olha nessa cadeia toda, cerca de 14, 15% é perdido ou desperdiçado lá nas fases de plantio, colheita, transporte, né, manuseio. Então, dentro dessa, nessa parte da cadeia produtiva, é importante que haja investimentos, por exemplo, em questões tecnológicas, em questões logísticas, que melhorem as condições de armazenamento e transporte e acarretem uma perda menor. Mas o que que está nas nossas mãos, né, nas nossas mãos enquanto consumidor de cada um de nós? É, cerca de 17% desses alimentos, eles são desperdiçados lá nas fases de comercialização e consumo. Então, assim, nos supermercados, nos restaurantes, nas residências. E quando a gente olha, tem um estudo da FAO, uma publicação da FAO que coloca que nessa parte de supermercado, restaurantes e residências, o maior desperdício acontece nas residências, o que nos faz cansar o quanto, de fato, é importante trabalhar o comportamento, né? Então, assim, lá dentro das nossas casas, um bom planejamento é importante. Não existe sucesso em nenhum âmbito se a gente não investir um pouco de tempo e planejamento para que aquela ação dê certo, né? Então, é importante que as famílias possam ter um tempo para organizar as compras da semana, por exemplo, para chegar da feira e higienizar e já deixar o mais pronto possível, né, para consumo, que esteja mais ao acesso, para evitar que esse alimento tenha uma perda, né, dentro da geladeira por conta de não, de ficar muito tempo ali armazenado. É importante um planejamento na hora do preparo dos alimentos, tanto utilizando o máximo possível desse alimento, quanto também preparando porções adequadas àquilo que se vai consumir, né? Congelar o que for, enfim, excessivo, ou eu quero preparar um pouco mais para outras vezes, mas é importante que se tenha um planejamento. E não só na alimentação, né? Hoje, quando a gente está falando de evitar o desperdício de alimentos, a gente não precisa também pensar em evitar o desperdício de todo tipo de recurso, né? Então, esse pensamento vai ao encontro do que a gente muito fala hoje dentro dos negócios e precisa trazer para dentro das nossas casas, que é a questão da sustentabilidade, da economia circular, então, pensar cada vez mais o que eu posso fazer para que isso não vá fora, né? Pensando que não existe fora, né? Quando a gente fala, eu vou colocar fora, mas fora da onde? Não é a gente pôr em uma lixeira, mas ele continua dentro do nosso ambiente, dentro do mundo onde a gente vive. E para finalizar, eu vou citar também a importância da participação das empresas e da indústria de alimentos e outras, empresas de outros ramos também, nessas redes de solidariedade, nessas redes de sustentabilidade. O programa Mesa Brasil, ele funciona como uma rede de parceiros, né? Então, eu tenho de um lado diversas empresas e aqui em Santa Catarina são mais de 500 parceiros que participam dessa rede, doando alimentos ou doando serviços para o programa Mesa Brasil SESC para que a gente possa recolher esse alimento, coletar, fazer a triagem adequada desse alimento e entregar lá de um outro lado onde ele está faltando. Então, pensando ali tanto em comportamento individual, quanto também em comportamento e, enfim, posicionamentos de empresas que possam somar nessa nossa rede. Sim, Letícia, é muito importante isso. Então, toda essa mudança que é necessária de consciência coletiva e individual, essa mudança de comportamento, ela vai gerar lá no final mais saúde para as pessoas. Obrigada pelos seus esclarecimentos, obrigada por trazer tanto conhecimento aqui para a gente. Obrigada também pelo convite, por estar com vocês, um abraço. Parabéns aí pelo trabalho do Mesa Brasil, sucesso. E assim, então, a gente vai encerrando nossa saúde de hoje. Eu vou ser obrigada pela participação, obrigada pela audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho